Novo anime de Ghost in the Shell, o pôster de O Justiceiro, um teaser novo de Transformers, informações sobre o filme The Legend of Conan e a nova funcionalidade do Google contra as fake news. Eu sou a Mel e esse é o Breaking Nerd News. Depois do lançamento do live action, Ghost in the Shell vai ganhar um novo anime. O projeto foi anunciado pela Production ID e pela Kodansha e será dirigido por Kenji Kamiyama, responsável pela série Ghost in the Shell Stand Alone Complex. E Shinji Aramaki, responsável pela sequência de Tropas Estelares de 2012. Ainda não há data de estreia nem informações sobre o elenco. John Bernthal e Deborah N. Wolf divulgaram um pôster de O Justiceiro, que parecia ser oficial da Netflix, mas era uma arte de fã muito fodona, feito pelo Giuseppe Spinelli. O Justiceiro foi apresentado na segunda temporada de Demolidor. E Frank Castle mostrou muito potencial, com uma pegada realista e dramática do herói. A sinopse da série conta que Frank está traumatizado e sendo caçado depois do assassinato de sua família. Vamos esperar agora um pôster oficial e a data de estreia. A Paramount divulgou um teaser de Transformers, o último cavaleiro que estreia no Brasil no dia 20 de julho. No vídeo podemos ver cenas do passado e presente. E Sir Edmund Burton, interpretado por Anthony Hopkins, anuncia que descobriremos a história secreta dos Transformers. O trailer completo será divulgado quarta-feira, dia 12 de abril. E a nossa querida Nerd Store preparou uma surpresa para todos os nerds nesse final de semana. É a Super Sale 2017. A primeira edição da super promoção com ofertas exclusivas por apenas 3 dias. São mais de 200 produtos em promoção com até 60% de desconto. Colecionáveis, bonés, mochilas e muito mais pra você aproveitar. E é por tempo limitado de 7 a 9 de abril. Acesse agora nerdstore.com.br barra super sale 2017 e aproveite. O produtor Chris Morgan afirmou que a Universal deixou de lado o projeto do filme The Legend of Conan. Segundo Morgan, o orçamento era muito alto e o estúdio não estava certo da relevância da história para o mercado atual. Ele não descarda a possibilidade de uma série de TV ou até mesmo que o projeto seja retomado por outro estúdio. Will Beal, roteirista de Aquaman, já estava confirmado para escrever o filme. O primeiro filme do Conan com Arnold Schwarzenegger foi lançado em 1982 e marcou a carreira do ator. Chega de fake news. O Google anunciou que vai começar a indicar o nível de confiança dos veículos e sites na busca de notícias. Dessa forma dá pra saber se o fato é verdadeiro ou não antes de sair compartilhando. O algoritmo busca a veracidade da notícia baseado em sites e serviços de checagem de fatos. Essa atualização não vai restringir as buscas, então notícias falsas ainda poderão aparecer na lista, mas agora você será avisado. A funcionalidade só está disponível por enquanto nos Estados Unidos, mas deve chegar em breve ao Brasil. Quem aí está curioso pela história secreta dos Transformers? Não esquece de deixar um comentário, curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um ótimo fim de semana e até o próximo Breaking Nerd News.